Baixe agora mesmo o aplicativo OneFootball. Se você quer ficar por dentro de todas as notícias do mundo do futebol, você vai acessar o primeiro link da descrição e baixar gratuitamente o OneFootball para Android e também para iOS. Vai ficar uma situação extremamente complicada no grupo. Como é que você está enxergando o elenco depois desse empate contra o Boa e, às vezes, nesse jogo que é de vida ou morte para vocês? Bom, boa tarde a todos. Nós sabemos que agora vai começar a funilar as duas competições. Nós tivemos dois resultados negativos na Libertadores e precisamos de pontos urgentemente para realmente acreditar nessa classificação, que a gente acredita e muito nela. Mas vamos fazer um grande jogo, conseguir essa vitória dentro de casa para depois ver o que acontece no outro jogo do grupo. E a confiança continua em cima, apesar do empate do Boa. Nós temos uma vantagem, sabe que foi um jogo diferente, onde temos as melhores situações. No meu modo de ver, merecemos a vitória, depois com o jogador a menos. E continuamos com uma vantagem e temos condição de chegar na final do Mineiro. Eu queria dizer que agora é focar nesse jogo da quarta-feira, ganhar e ver o que acontece mais para frente. Ô, Fábio, pegando como exemplo os dois primeiros jogos da Libertadores, o que fica de lição, o que fazer de diferente para conseguir essa primeira vitória na competição? A gente sabe que Libertadores é uma competição diferente, né? Nem sempre, quando você joga melhor, você vence. Isso é meio que uma disputa onde existe muita competição, briga por espaço. No meu modo de ver, no jogo aconteceu, a gente fez um bom jogo. Não merecemos ter perdido, mas aconteceu de perder. E contra o Nacional, acabamos não fazendo um jogo tão bom, né? E, de repente, até merecemos a derrota. Não merecemos ganhar, mas também, de repente, não sei se isso 1x0 para eles foi muito. Enfim, acontece que perdemos dois jogos, temos que tirar lição disso, né? E procurar fazer jogos melhores agora. Quarta-feira, a gente tem que não só jogar bem, mas fazer o resultado, né? Para conquistar os primeiros três pontos. E, como eu disse, depois ver o que aconteceu mais para frente sobre classificação. Fábio, ainda um complemento quanto a essa pergunta relacionada ao que representa o jogo de quarta-feira, né? Você acredita que exista uma pressão, realmente, pelo resultado? Existe uma pressão depositada em cima desse jogo? E há uma maneira de isso não influenciar no desempenho dentro de campo? Você acha que é possível, por lá, também, passar por isso? Ah, não, a pressão vai existir. Ela existia na pré-libertadores, nós tínhamos a pressão de classificar, depois, na outra fase, também, de classificar. Agora, existe a pressão de quem perdeu dois jogos e precisa da vitória para buscar uma classificação para as oitavas de final. Essa pressão, ela vai caminhar com a gente em todos os jogos, em todos os campeonatos, e a gente tem que saber lidar com ela. Fábio, em 2015, o Atlético viveu um cenário parecido, né? Ele perdeu os dois primeiros jogos na fase de grupos e acabou se classificando no saldo de gols. Tudo bem, primeiro, é pensar na vitória, somar três pontos, mas, se o jogo se desenhar para que o Atlético possa criar um placar maior, tem que ter esse pensamento também, se defender bem, jogar de forma equilibrada para também fazer gol lá na frente? Eu acho que a gente tem pensado agora em vencer, primeiro, antes de tudo, né? Acho que depois, nos próximos jogos, a gente vê essa questão de saldo de gols, vitórias, enfim. Mas, agora, a gente está precisando vencer para, realmente, fazer esses primeiros três pontos, né? Não deixar com que os outros adversários se distanciem tanto, já que eles vão ter confronto direto agora nessa rodada. Enfim, depois, mais para frente, a gente vê essa questão de saldo de gols. Fábio, em relação à pressão que você disse aí, existe hoje uma pressão para que o Atlético traga um outro lateral para que esteja disponível, no caso de brigar com você por posição, ou no caso de você não estar disponível também por cartão, lesão, enfim. Conversei com o Elias depois do jogo. O Elias falou que, na opinião dele, você é o melhor lateral esquerdo do Brasil, que tem aquela primeira função de marcar e não aquele lateral que avança mais. O Elias evita a mesma coisa, disse que você é um jogador com nível para chegar na seleção brasileira. Como você mesmo está recebendo essa pressão? Isso que você acha, de alguma forma, os adversários estão tentando explorar um pouco mais aquele lado esquerdo da defesa turisticana para conseguir chegar ao gol do Galo? A cara é difícil a gente falar de nós mesmos, né? Eu acredito muito no meu potencial, sendo que eu já fiz na minha carreira, e o que eu fiz para chegar até onde eu cheguei. Você deu dois exemplos de duas pessoas que eu gosto bastante, do Elias e do Levi, são duas pessoas que, no meu modo de ver, estão uma carreira vitoriosa também dentro do futebol, e são opiniões no qual eu levo muito em consideração. Então, eu fico feliz de saber que eles têm essa ideia sobre o meu futebol, né? Isso me dá mais confiança ainda. Sobre a questão de explorar o meu lado ou não, isso eu acho que é questão de jogo, de adversário, de tática, de estratégia, que os adversários devo adquirir. Eu não acredito muito nisso, que vai explorar um lado ou outro. Isso, realmente, eu não sei te responder. Isso é mais a estratégia dos outros adversários. Mas sigo muito confiante no meu trabalho, sei do que eu posso render, do que eu acredito em tudo isso, né? E nessa linha desse raciocínio, eu continuo seguindo. Ô, Fábio, a gente sabe que ali também, do seu lado, ninguém conseguiu ser firmado na parte da frente. E isso pode interferir também no trabalho seu de lateral. Como você vê e viu o Bolt nesse jogo? Foi elogiado pelo Levi Ocup. É um atleta um pouco diferente, assim, mais vertical, um jogador de ir pra cima, pode fazer também um dois com você, uma triangulação. Como você vê esse novo colega ali pelo lado esquerdo? Ah, vi como... Pô, gostei muito, na verdade, de ter jogado com ele. Falei isso com ele depois do jogo. A gente tem tentado realmente achar, a gente já conversou algumas vezes sobre isso aqui mesmo na coletiva, né? De jogadores com mais velocidade, profundidade, de posse de bola. E é um cara que me deu jogo, me deu tabela, me deu opção de jogo, que é realmente coisas que eu preciso pra desempenhar meu jogo. como sou um jogador de drible, de velocidade, e ele soube explorar bastante essas minhas características, tanto que eu consegui chegar um pouco mais à frente com qualidade nessa partida, pelo menos eu senti isso, né? Então, eu gostei muito, vi com bons olhos, tomara que a gente consiga fazer essa dobradinha em outros jogos, né? E possamos conseguir se firmar ali do lado esquerdo. O Flávio, como é que você vê o desempenho do Atlético aqui agora, na sua opinião, e até onde o impacto pra você dessa indefinição do Levy, desse homem que você acabou de falar, que joga pelo lado esquerdo? Não, a gente vê que o time do Atlético, toda a maioria, já tem firmado ali a posição, mas ali naquele lado, ainda tem a dúvida do Levy. O que que isso impacta pra você? Ah, influenci bastante, na última culpa só do Levy, ele tentou rodar alguns jogadores, pra ver se realmente alguém agarrava essa oportunidade, infelizmente ainda não aconteceu, ele tem procurado encontrar esse jogador, e é bacana você ter um jogador no qual você já tem um entrosamento, já sabe a hora certa de ir, sabendo que existe essa cobertura, na questão de jogo mesmo, de entrosamento, isso faz total diferença, e eu acredito que o Levy tem procurado achar esse jogador o mais rápido possível, pra equipe realmente ter uma identidade, ter os bons titulares, pra gente ter uma sequência. Quanto à questão do Atlético, até agora a gente sabe que pode evoluir muito mais, mas tem time pra isso, tem elenco pra isso, acredito que ninguém está satisfeito com o rendimento, o próprio Levy fala isso, que todo mundo tem condições de melhorar, e a gente tem se cobrado bastante pra que isso aconteça, já que agora está chegando a uma fase decisiva, e ter todo mundo bem nesse momento, é importantíssimo. Fábio, sentindo nas conversas com os torcedores, a gente pensa que está todo mundo muito ansioso pra esse jogo, encarando todo mundo, vida ou morte. Eu queria saber se é esse o sentimento de vocês, também como elenco, e até pela sua experiência, como não deixar essa ansiedade atrapalhar. A gente não pode ter essa ansiedade que o torcedor tem, que é natural, que tem até pelos dois primeiros resultados, a gente tem que ter a cabeça no lugar, manter a tranquilidade, saber que ainda faltam quatro jogos pra gente buscar a classificação, não vai ser tudo definido agora, então a gente tem que ter tranquilidade, saber que tem condições de fazer um grande jogo, é nisso que a gente tem focado, conversado, pra conquistar esses três pontos, pra tirar realmente essa pressão, de não ter vencido ainda na fase de grupos, pra depois a gente ver o que faz durante a competição, mas a gente acredita muito nessa classificação, e é atrás disso que nós vamos. Fábio, há uma semana o Cruzeiro enfrentou um adversário venezuelano, todo mundo sabe das dificuldades que a Venezuela vem passando ultimamente, e muito, eu acreditava que isso ia interferir dentro do campo, mas o Cruzeiro teve muitas dificuldades contra o Lara, você acredita que vai ser o mesmo tipo de jogo do Zamora, você chegou a acompanhar o jogo do Cruzeiro contra o Lara, e o que vocês já viram do Zamora, que pode proporcionar de perigo pro Atlético? É, sobre vídeos ainda a gente não acabou vendo muita coisa, a gente estava focado realmente no Campeonato Mineiro, o Levi a partir de hoje deve passar alguma coisa pra gente, pra gente focar de vez nesse jogo da quarta-feira, e cara, libertadores a gente sabe que é complicado, hoje você não encontra jogo mais fácil, não só libertadores, Campeonato Mineiro, são raros os jogos que você consegue golear um adversário, ou outro, a pesar das dificuldades, que eles têm enfrentado, de logística, enfim, com familiares preocupados, a gente sabe que consegue separar esse tipo de coisa dentro de campo, mostrar muita dificuldade, deram muita dificuldade pro Cruzeiro naquele jogo, e é com esse pensamento que a gente vai entrar, esperando essa dificuldade também, que o Zamora possa nos apresentar, e foi o que eu te falei, independentemente do adversário que nós vamos enfrentar, a gente tem que focar no que a gente tem que fazer, porque a gente precisa de mais esse resultado. Pensando nesse jogo, o que você diria pro torcedor do Atlético? Não, pra lotar o estádio, como ele sempre faz, como sempre lota, apoiar todos os jogadores, nós precisamos desse apoio nesse momento, que a gente sabe que é uma fase decisiva, não só de libertadores, como de Campeonato Mineiro, então, se a gente caminhar junto nesse momento, tenho certeza que possa facilitar ainda mais as coisas. Bom, Fábio, até pra essa confiança mesmo do torcedor, qual o tamanho do que o Atlético pode disputar nesse ano? Tanto na sequência de Libertadores, como principalmente em Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, que são os principais campeonatos que vêm aí pela frente. O Atlético tá pronto pra disputar o título, disputar uma vaga pela Copa Libertadores, ficar numa situação interventiada. Na sua opinião, qual é o tamanho dessa disputa do Atlético no temporário? Ah, eu acho que tá cedo pra dizer sobre isso ainda. Antigamente, quando a Libertadores era disputada em apenas seis meses, Copa do Brasil, de repente, acelerava esse processo de uma equipe amadurecer mais rápido ou não, mas é o ano inteiro, a gente sabe que vamos ter oscilações durante esse período, né? E ainda não vejo a equipe do Atlético pronta nesse momento, mas temos competência, sim, pra evoluir ainda mais, e por ser uma competição longa até o final do ano, eu acredito que temos chance de evoluir, e vamos vivendo a cada jogo, a cada momento.